Olá, tudo bem? Então nessa aula nós vamos conhecer um pouco sobre o Access Control, tá? É a CL do Symfony, na qual nós dizemos pra ele que a rota barra admin vai ser acessada somente pelo usuário que tem a role e a deline admin, tá? E assim por diante. Então eu posso chegar aqui, tá? No mesmo nível aqui de encoders e criar um carinha chamado de Access Control, tá certo? E aqui eu vou especificar, tá? Abrindo e fechando chaves, o path e a role específica pra esse path. Nesse caso aqui, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o path que contenha barra admin vai ser acessado pelo role, role underline admin, tá? E eu tenho dois carinhas aqui também, que é o seguinte, eu vou criar duas rotas, no caso... Quando o usuário acessar a barra new user, que a gente vai utilizar para que a gente possa criar um usuário e assim testar a autenticação, ele pode acessar de forma não autenticada, tá? Então a gente usa essa constante, is authenticated anonymous, né? Então o usuário vai conseguir acessar a barra login e barra new user, que vai ser uma roda ali de teste para que a gente possa criar um usuário automático, tá? E assim testar a autenticação de fato, né? Então, é bem tranquilo, eu posso deixar esse carinha aqui sem aspas simples, né? Então, o access control é bem tranquilo. Então, por exemplo, se você tivesse uma rota painel, o usuário precisaria estar autenticado, mas ele não é admin. Você pode, por exemplo, colocar aqui, botar role user, tá? Do próprio security e colocar a rota e começar com painel e assim por diante, tá? Você pode utilizar qualquer expressão regular aqui nesse sentido, tá certo? Então, por enquanto, é isso que eu preciso sobre o access control. Você está percebendo que eu estou configurando mesmo aula a aula, para que quando a gente contestar, nós vamos corrigindo junto todos os erros que porventura vierem a acontecer, tá certo? Então, a gente criou o nosso provider, certo? Que vai trazer o usuário do banco. Nós adicionamos o nosso firewall, que vai conter aqui o quê? A permissão do usuário de termos usuários não autenticados. O nosso provider vai ser o DB que nós criamos lá em cima. E as nossas configurações de renderização e checagem do login e também do logout, tá? Configuramos também o encoder, que vai ter o Bcrypt como algoritmo de criptografia. E o nosso access control, que já tem aqui uma configuração básica, tá? E é bem tranquilo, não tem muito mistério nesse sentido, certo? Então, a gente vai ficando por aqui nessa aula e até a próxima aula, onde nós vamos criar a nossa build login e entender como funciona essa roda e esse controller login aí para a gente, tá bom? Até a próxima aula.